Salve galera, hoje a gente vai fazer aqui uma brincadeira um pouco interessante, ok? Vamos nessa! A minha função aqui nesse vídeo lindo é vir aqui, basicão, simplesão, simplesão, eu vim aqui e tentar me achar no Akinator. Será que eu vou conseguir? Cara, é sério, eu não sei se eu vou estar conseguindo aqui, mas bora lá gente. O objetivo aqui é me achar no Akinator, então vamos nessa. Então já aproveita e deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando meus amigos, que a gente tem vídeo aqui no canal todo dia, uma da tarde, não vai perder cara. Não vai perder, sério mesmo, mas bora que bora gente, bora que bora e lembra de assistir esse vídeo aqui até o final, ok cara? Você vai estar me ajudando demais, você vai estar me apoiando gratuitamente aí, ok? É importantíssimo você fazer isso, mas bora lá pra primeira pergunta. Ele veio em perguntas e pra mim cara, ó, 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 o seu personagem usa roupas femininas? Bom gente, é pra quem não sabe não né gente, eu não uso aí, eu não uso roupas femininas, bora lá. O seu personagem é famoso por causa dos jogos? Eu vou colocar aqui sim, ok? Vou fingir que tipo, não sou eu que tô perguntando, tá? O seu personagem faz séries de Minecraft? É, não gente, eu não faço séries de Minecraft, ok? O seu personagem faz parte do Free Fire? Não gente, eu não faço parte do Free Fire, ok? O seu personagem joga Roblox? Hum, sim gente, eu jogo Roblox, ok? Eu jogo Roblox, eu jogo Roblox. Bora lá. O seu personagem possui barba? Aí fica difícil gente, porque tipo, ó, eu posso vir aqui e colocar simplesmente que sim, né? Ok, eu coloco que sim, mas também não. Tá, eu não tenho barba, vamos lá. Próxima pergunta é, o seu personagem é um adulto? Bom gente, aí complica né? Não, não, não sou adulto. O que que complicou cara? O seu personagem é uma criança? Não gente, também não sou uma criança, ok? O seu personagem usa roupas azul? Ai, ai, ai gente, aí depende. Eu não sei se ele tá perguntando no Roblox ou fora dele, mas tipo, não né? No Roblox eu não uso. Vai, eu uso uma roupa vermelha, então não. Bom, aí ele pergunta, o seu personagem está relacionado à cor amarela? Hum, acho que não né? Eu não tô relacionado à cor amarela. Será que eu tô relacionado à cor amarela? Eu não sei. Bom, não sei. Ele vai perguntar aqui agora se o seu personagem usa uma blusa vermelha. Bom, pra quem não sabe, a blusa do meu personagem é basicamente azul. Não, azul não né? Oh meu Deus, azul. Da onde eu tô tirando azul cara? É vermelha e branca né? Então tipo, acho que não tem nada a ver. Mas bora lá, vou marcar aqui que sim. Vai, vou marcar que sim. Cara, o seu personagem usa roupa vermelha? Sim, não. Acho que não tá falando no Roblox né? Então vou marcar que não, beleza. O seu personagem participou da Copa do Mundo de 2014? Não gente, eu não participei da Copa de 2014, eu não tava nem jogando. O seu personagem gosta de jogar boliche? Como eu tô fingindo que tipo, é eu que tô perguntando pra mim. Que tipo, não sou eu que tô perguntando, mas é uma pessoa perguntando por mim. Vou colocar aqui, não sei. Mas vamos nessa. O seu personagem está ligado a cor vermelha? Vou marcar que não. Ou será que sim? Será que eu marcava que sim? É confuso gente, é confuso, é sério. É confuso fazer isso daqui. Mas ok né? O seu personagem usa gravata? Vou colocar aqui, não sei, ok. Bora pro próximo aqui, vambora. O seu personagem fala sobre animes? Hum, complicado aqui gente. Mas vou marcar que não, porque no canal não fala sobre animes tá? O seu personagem faz vídeos de Roblox? Opa! Vou marcar que sim meus amigos, vou marcar que sim. Vamos lá, vamos nessa aqui ó. Bem de boienas. E aí tá bugado? O seu personagem esconde o rosto? Vou marcar a gente aqui. Que não né, eu não escondo o rosto, pra quem não sabe. Eu mostrei até ele mais uma vez. O seu personagem já é adulto? De novo? Não, eu não sou cara. Vamos nessa aqui. Já trabalhou ou trabalha na Globo? Não cara, eu nunca trabalhei na Globo, Akinator. O Akinator, eu nunca trabalhei na Globo. Que isso? O seu personagem nasceu em... Que? O que não cara? Que noideira isso aqui? O seu personagem é campeão olímpico? Não gente, eu não sou campeão olímpico tá? É próximo. O seu personagem já namorou algum youtuber? Não né? Eu vou colocar não, não sei. Como eu tô fingindo ser uma pessoa que tá respondendo né? Tipo, uma pessoa que tá procurando eu? Eu vou marcar como não sei tá? Mas a resposta é não. O seu personagem tem orelha? Vou marcar aqui que não sei né? Porque como eu já expliquei anteriormente. Beleza. Tá, ele achou o Lucas. Mas não, eu não sou o Lucas cara. Eu não sou, eu não sou tá? Eu não sou. Então vou marcar que não. Vou marcar que eu desejo continuar, beleza? Mas bora lá. O seu personagem é uma menina? Não. Ok, ele vai perguntar agora. O seu personagem já pintou o cabelo? Não gente. Não, 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 não. O seu personagem já viveu no Egito? Também não cara. Eu nunca vivi no Egito. Eu acho. O seu personagem joga Minecraft? Nope. O seu personagem tem cabelos pretos? Sim. Tem, tem, tem. Tanto no Roblox quanto na verdade real. O seu personagem é famoso? É mãe de um famoso? Nope. Nope. O seu personagem usa gravata vermelha? Nope. Vamos lá. O seu personagem... Não, cara. Isso aqui é não. Era pra ter marcado, não sei, né? Deixa eu vir corrigir aqui. Agora sim, não sei. O seu personagem mostra o rosto? E agora? Vou colocar provavelmente sim, tá gente? Bora lá. Geralmente o seu personagem usa um chapéu? Nope. Nope. Nem no Roblox e nem no... E nem no... Nem fora dele. Mas bora lá. Ele perguntou. O seu personagem gosta de pudim? Cara, eu gosto de pudim, mas como eu falei, né? Eu tô me baseando numa pessoa que não me conhece, né? Então eu vou marcar aqui que tipo, provavelmente sim, tá? O seu personagem faz parte de Roblox? Sim, faz parte, faz parte, faz parte, né? Beleza. O seu personagem usa terno? Não, cara. Eu não uso terno. Eu não uso terno, cara. Meu Deus. Vou colocar que não aqui. E ele vai... Será agora? O seu personagem tem um apelido de algum animal? Que perguntas são essas aqui, Naito? Ok, Naito. Ok, Naito. Já é pra ser melhor, hein? Ok, Naito. Não, eu vou colocar que não, gente. Não, não tem. O seu personagem se irrita facilmente? É, meu amigo. Eu tenho que colocar não sei. Oh, meu Deus. É, não sei. O seu personagem... O seu personagem mora na Alabama? Nope. Cara, eu não sei nem o que é Alabama. O seu personagem tem cabelos longos? Não, não tenho, gente. Eu não tenho. O seu personagem joga pig? Mas como eu falei, gente, eu tô tentando me basear numa pessoa, então eu vou colocar assim, ó. Provavelmente sim, ok? O seu personagem participou de jogos olímpicos? Não, Naito. Não, Naito. Eu não participei de jogos olímpicos. Vou colocar aqui que não sei. Mas aqui porque eu já expliquei 500 vezes. O seu personagem faz parte de 11 azeitonas? Que isso, Naito? O seu personagem já criou um jogo? Ó, essa aqui eu vou colocar aqui não, tá? O seu personagem mora em Santa Catarina. Hum, acho que ele tá tentando puxar pro Dudu, hein? Ah, o Dudu mora em Santa Catarina. Não, né, cara? É Paraná, então nada a ver isso aí. Ô, nada a ver, ô. Buguei aí. O seu personagem é irmão de alguém famoso? Nope. Irmão, o seu personagem tem mais de... Ô, aí você machuca aqui, Naito. Aí você machuca aqui, Naito. Mas, ó, vou marcar aqui não. Mas a gente vai chegar lá um dia, cara. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá um dia. Vou marcar aqui não, aqui. Opa, Gavimasters? Não, aqui, Naito. Errou. Continuar? Ah, vou marcar aqui sim, tá? Bora, 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 bora. Nossa, faz vídeo-animes? Não, cara, não, meu amigo. Ô, meu amigo. Ê, 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 ê. Que isso? Que isso? A minha tela baixou? Ah, não, agora tá vivo. Bom, tô aqui vendo aqui. Se eu não me participar de concurso de cozinha. Eu já me achei uma vez, cara. Por que tá tão difícil agora? Joga Roblox Pig? Provavelmente sim. Vou marcar aqui. O seu personagem faz mágicas? Claro que eu faço, cara, claro que eu faço Óbvio que não, né, Kineito? Seu personagem usa chapéu? Não, Kineito Seu personagem é ciumento? E eu vou saber, Kineito Seu personagem faz parte do ciclo de fogo, meus amigos Como é que o personagem que joga ciclo de fogo? Joga, não, faz? C.A.D. não tanto faz Seu personagem póker, tees, monstros, wards, não Seu personagem usa óculos? Opa, vou marcar aqui sim, gente Seu personagem morou em Francisco Beltrão? Não, Kineito Para sua surpresa, não, né? Mas bora lá, gente Seu personagem faz parte de O Centisseiro de Avalan Place? Não, Kineito Não, cara Seu personagem tem quatro filhos? Que? Óbvio que não, óbvio que não, gente Óbvio que não Bora lá Seu personagem faz parte do MCND? Que? Ah, não, cara Ele tá trolando Ele tá trolando Faz vídeo com a mãe? Não, Kineito Ô, Kineito Seu personagem tem mais de 18 anos? Não tem, Kineito Bora lá Opa, opa Seu personagem é um homem adulto? Acabei de falar que não tem mais de 18 anos Faz parte de facção central Que? Seu personagem tem... Hum, pegou na ferida, hein? Ô, Kineito Pegou na ferida Essa pergunta Vamos marcar que não, mas quem sabe um dia, hein, gente Quem sabe Seu personagem é uma criança? Não, né, cara Eu não sou uma criança Seu personagem tem uma irmã famosa? Também não, ó, Kineito Seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Vou marcar provavelmente sim Que é entre aspas Seu personagem... Hum, não, amigão Não Seu personagem é um... Que isso, Kineito? Preconceitos Ô, Kineito É preconceito, cara Tem que falar direitinho, cara Acima do peso Isso é brincadeira Mas bora lá Vamos seguir Joga de... Não sei o que é isso Então é não Você vai agir no destino? Não Sou paulista, meu Sou paulista Me achou Fala Que isso Ah, ô, mas tá sem foto Ô, mas me achou, cara Olha como eu tô lindo Olha que lindo Olha que lindo, cara Olha que lindo Eu sabia que ia achar, cara Meu Deus Mas, gente O vídeo foi isso Muito obrigado, Kineito Até o final Valeu, até mais E tchau Falou, fui Uhul